Ô, Paísca! E aí, como é que você tá? É você? É, eu sei que sou eu. Quem é você? Você não se lembra de mim? Não. Te conheço? Eu estava andando na rua. O carro quase me atingiu. Você me puxou. Você me salvou. Disse que precisava de mim. Você... Você é aquele cara com as plantas? Isso. As plantas. É, eu me lembro de você. Claro que eu me lembro de você. Você é meus olhos e ouvidos. Ah, qual é o seu nome mesmo? Como pode se esquecer de mim? Ah, eu sei, eu sei. Não me fala... É Max. Seria Max? Isso. Foi mal. Eu não tinha te reconhecido. Você tá diferente. Como é que você tá? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô vendo. Eu acredito em você. É estranho. Esse poder que eu sinto... Me deixa incomodar. Já percebi. Eu sei que você não quer estar aqui. Eu sei que você tá assustado. Eu sei que você não entende o que tá acontecendo. Eu sei que você não quer machucar ninguém. Vai ficar tudo bem. Ele tá na mira. Aguardando. Eu não quero que eles atirem mais em você. Aí, gente! Esse aqui é meu amigo Max. Eu já falei pra vocês no Max. Ninguém atira no Max. Somos só você e eu. Tá. Vou ficar aí. Fica onde você tá. Toma cuidado. Na grade, por causa da eletricidade. Eu só queria... Eu só queria que todo mundo vivesse. Se ele se mover, pode atirar. Que tal você vir comigo? Tá bom. Vamos conversar em outro lugar, longe dessas pessoas todas. Tá? Tá. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Paranhas! 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 Ele me envolve! 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 Vá-lo na boca! Você é tão igual a história. Conversa comigo, Max. Você ardei pra mim. Não, eu não ardei pra você. Você mentiu pra mim. Eu tô tentando te ajudar. Quem tem que ajudar? Eu tô tentando te ajudar. Eu tô tentando te ajudar.